Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sou o Diego Oliveira e estamos aqui mais uma vez. O pessoal tem pedido muito, perguntado muito como é que está o fogão agora. Depois de dois anos, deve estar uns dois anos e meio de uso, está aí o fogão Venâncio. Muito bom, não tem nada que reclamar. Pode ver aí a chapa, a chapa é... Para ela estar desse jeito assim tem que manter ela limpa, tem que estar sempre limpando ela para ela poder ficar assim, senão ela é em crack e depois ninguém mais limpa, né? Então ela tem que estar sempre, cada passo dá uma limpada. Qualquer fogão além, independente de marca, tu vai ter que estar limpando. Claro, tem umas marcas inferiores e a chapa são inferiores e elas não ficam assim bonitas, né? Aí, está um fogãozinho, ótimo fogão. Hoje está um pouquinho frio, nós acendemos ele. Nós acendemos ele mais é no inverno, nos dias frios. No verão nós não usamos muito, só para cozinhar um feijão lá de vez em quando, mas não usamos muito no verão, porque a nossa casa aqui é pequena, não é muito grande. Então no verão nós não usamos muito, porque senão esquenta demais. Mas pode ver aí, ó, o forrinho é PVC, não é amarelo, aqui a câmera não está focando bem, não dá para ver bem, está meio noite também, mas não é nada amarelo. O fogão puxa bem, só que não adianta comprar o fogão e não fazer uma boa instalação do cano. O pessoal me pergunta como é que é a chaminé, é um cano, é um cano simples, ele vem aqui atrás, ó. Eu fiz o buraco ali atrás, que também pode ser instalado aqui neste lugar aqui, ó. Vou ver se eu consigo tirar essa tampa, vou ver se eu acho alguma coisa para tirar para vocês derem uma olhada ali. Só um pouquinho. Vou pegar uma faca aí, e vou abrir ali que eu não vou... Opa! Dá para instalar também o cano aqui em cima, ó. Tem gente que instala aqui em cima e puxa para o teto, mas eu prefiro, eu prefiro instalar atrás. Por causa do meu lugar aqui, onde é que está no outro lado ali, foi melhor para mim instalar atrás. Então, no meu caso, eu instalei atrás, mas você também pode estar instalando em cima. E daí tem compra o cano, e lá em cima na telha, tu compra na ferragem, você pode estar comprando um... Pode estar comprando um... Ah, é um suportezinho lá para botar na telha quando tu fura para não chover para dentro de casa. Tu compra ele lá também na ferragem. Mas o fogão é muito bom, pessoal. O fogão é ótimo. O forno a gente não usa. Eu nunca usei o forno para assar alguma coisa, mas dá para assar. Esquenta para caramba. Se colocar lenha... Se colocar lenha aqui dentro, tem que cuidar para não deixar muito tempo. Pode ver que está suja aí, que eu coloco lenha às vezes. A lenha está molhada, eu coloco ali dentro. Não pode deixar muito tempo a lenha aqui porque ela pega fogo. Ela fica virando em brasa e acaba pegando fogo se deixar muito tempo. Mas para assar alguma coisa, a minha mãe, quando ela ia assar, quando eu morava com a minha mãe, ela colocava brasa embaixo. Ela colocava brasa embaixo. Ela tirava a gavetinha. Está quente. Essa gavetinha, você consegue tirar ela. Está um pouco quente aqui, tá? Você consegue tirar ela e colocar aqui, mais embaixo. Essa aqui também sai. Essa aqui também... Essa aqui também você consegue mudar o lugar dela. Aí você bota mais embaixo e coloca a brasa. Que daí fica mais espaço aqui em cima, aqui. Para poder assar pão e coisa. Minha mãe sempre assava. Esse aqui é o número 1. Ele é pequeno. Ele não é um fogão grande. Esse é o número 1. Aí tem o número 2, que é maior também, né? Pode notar que não tem fumaça, não tem nada. O fogão está tronando, não tem nada de fumaça. Até a neném tapou aqui a entrada. Quanto mais você fecha, menos ele vai puxar. Porque tem que circular o ar aqui. Se você deixar aberto, mais vai circular. Vai gastar mais lenha, mas vai... Por exemplo, vai esquentar mais a chapa. Vai esquentar mais a casa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando comprar o fogão... Tem que instalar... A neném está meio braba aqui. Quando comprar o fogão, tem que instalar ele bem instalado. Os canos têm que ter a altura certa. Da recomendação, olhar o manual, quanto que pede ali a recomendação. Aqui eu passei a altura do telhado, para cima do telhado. E tem mais ou menos um metro acima do telhado ainda. Depois que passa o telhado da casa, ele vai para o lado e sobe para cima. Tem mais um metro, mais ou menos, ainda de cano. Acima do telhado. Então, tem que cuidar bem para botar bem alto o cano. Quanto mais alto, mais vai puxar. E bem instaladinho. Tem que cuidar os canos para não... Depois de um tempo, às vezes, ele acaba criando pico-mã. E tem que limpar. Em tempo, em tempo, tem que limpar. Eu limpei aqui... Eu acho que, se eu não me engano, uma ou duas vezes eu limpei. Acho que duas vezes eu fiz a limpeza aqui do cano. Às vezes, tu desencaixa ele ali atrás e dá umas batidas. Não é... Não precisa de muita coisa. Dá umas batidas. Caiu ali pico-mã, encaixa de novo o cano. E está pronto. Mas, em tempo, em tempo, tem que fazer a limpeza. Aqui nessa parte, aqui também, costuma juntar, arranca essa rondana. E embaixo, assim, tira um pouco da cinza dali para não ficar muita cinza. Em tempo, em tempo. Não é direto. Não é uma coisa que precisa estar sempre limpando. Mas, de vez em quando, tem que dar uma limpada para não entupir. Senão, vai virar em fumaça. Mas, você pode ver, não tem nada de fumaça. Não faz nada de fumaça ali em casa. Mas, é isso aí, pessoal. Obrigado, vocês têm assistido. E eu super recomendo o fogão. Não conheço outro fogão melhor que esse. Não conheço mesmo. E, meu pai, minha mãe, me criei em cozinha com fogão a lenha desde criança. Então, não conheço outra marca melhor que essa. Tem a Venance e a Vinax. Vinax. São duas marcas muito boas. Outras marcas, eu não recomendo. Eu recomendo Venance e Vinax. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.